meus irmãos e minhas irmãs mais um vídeo aqui hoje para o youtube mais um vídeo contra essa máquina aqui meus irmãos da cielo essa máquina é a mais ladrona de todas de todas mais de três anos que ela roubou meu dinheiro e não me paga já entrei em contato várias vezes mas eles não resolvem nada eu tenho essa máquina aqui da cielo e duas da estela que a cielo comprou a estela entendeu as três máquinas paralisada já há mais de três anos e eles não me pagam meu dinheiro porque não paga porque é ladrão porque a justiça do brasil também não vale de nada não não vale de nada a justiça do brasil a justiça do brasil só presta contra os mais fracos mas uma firma dessa aqui não fica suja porque a justiça é a favor das grandes empresas entendeu mas eu fico sem receber meu dinheiro né mas esses ladrão vai ver comigo já tem vários vídeos no youtube e vou continuar continuar fazendo meus vídeos e eu tô um pouco meio devagar no youtube porque eu tive doente uns dias tava com a dor no peito tá aguentando nem tossir mas já tô me recuperando e vou começar a lançar vídeos contra essa máquina que rouba o dinheiro da gente sai fora dessa máquina da cielo porque ela é ladrona mesmo viu meus irmãos tá na justiça no foro de porteirinha essa máquina há muito tempo já há mais de três anos mas não resolve nada também não a justiça não resolve nada porque a justiça só é a favor dos mais ricos os mais pobres só fica para trás viu meus irmãos há mais ou menos dez anos atrás meus irmãos eu vinha da cidade de montes claros de moto eu caí tive um acidente entrei contra o seguro de pvates também naquela época dez anos eu tinha esquecido chegou o papel essa semana que vai me chamar aí você dá para entender né dez anos depois aí fica difícil né eu já tinha até esquecido desse acidente disse que vai me chamar agora ver o papel eu assinei e tomara que saísse né porque quem sabe não dá uma reviravolta nessas questões então essa empresa aqui da Cielo ela é ladrona mesmo viu ou eles me pagam eu vou continuar fazendo os vídeos para que ninguém venha a ser enganado por essa malandra um abraço